Os bebês nasceram no fim de dezembro e já na saída de um deles do hospital, uma funcionária desconfiou que alguma coisa estava errada. A Natália Mendonça sabe dessa história e tem os detalhes. Então, Natália, os bebês foram trocados de fato? Boa noite. Oi, Magno. Boa noite pra você, boa noite pra quem está acompanhando a gente. Pelo resultado do teste de DNA, sim, foram mesmo trocados. Agora resta saber se as mães também são essas mães que estão envolvidas nessa história. A delegada Bruna Coelho, que acompanha essa história da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, está aqui. Delegado, Magno relembrou aqui, as duas deram à luz no dia 29 de dezembro e na saída da maternidade, uma funcionária percebeu a pulseirinha com o nome da mãe ali que estava alterada. E aí, o que o hospital fez? Qual foi o procedimento? Boa noite. Boa noite. Sim, o hospital encaminhou ela de volta pra fazer o exame de DNA, ela e a outra mãe, que havia essa dúvida da maternidade e paternidade desse neonato. E após 15 dias úteis, o exame de DNA revelou que realmente não eram filhos das mães que estavam com a criança. Pois é, gente. Agora você imagina a agonia dessas mães ficarem ali praticamente 20 dias, que a gente fala 15 dias úteis, mas aí entra final de semana, enfim, na expectativa de saber se eram filhos ou não, resultado negativo. A polícia já entrou nessa história. Qual é o papel da delegacia e da polícia agora? Sim, nós registramos uma ocorrência pra investigar o artigo 229 do ECA, que é a identificação incorreta desses neonatos durante o nascimento, ou mesmo da parturiente, no caso as mães, seja pelo diretor, pela gerência do hospital, pelo médico, pelo enfermeiro, nós estamos averiguando se de fato houve esse erro, se foi culposo, se foi doloso, como que ocorreu pra poder ser investigada e apurada essa situação. Magno, a nota enviada pelo Hospital São Silvestre de Aparecida de Goiânia diz que houve quebra de protocolo, mas eles não explicam o que foi esse protocolo, o que foi quebrado ali, o que estava errado. Eles disseram também que funcionários envolvidos nessa história, que podem ter participado ali de alguma forma dessa troca ou desse engano, já foram afastados e a delegada até tinha falado mais cedo, né, delegada, que não descarta a possibilidade de outras mães, uma terceira, uma quarta, enfim, estar envolvida nessa história também, né? Isso, nós estamos averiguando, já que elas não, já foi constatado que elas não são mães do bebê, do bebê que elas estão segurando, nós estamos aqui averiguando se realmente ela é mãe do outro bebê ou se tem outro bebê envolvido nessa, 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 toda essa história. Excelente, delegada. Muito obrigada pela participação, Magno. Confusão aí, Natália. Obrigado. A você e a delegada também. Boa noite às duas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.